A ETEC José Martimiano da Silva é uma das ETECs do estado de São Paulo, a maior da regional de Ribeirão Preto. Hoje a escola conta com mais de 2.150 alunos e 80 turmas. A escola tem como intuito qualificação profissional dos estudantes. Nós temos cursos integrados, onde o aluno estuda aqui o dia todo e sai com o ensino médio e técnico e também os técnicos modulares. Ele estuda em um único período, nós temos cursos no período da manhã, no período da tarde ou à noite. Nós estamos com o vestibulinho aberto. O vestibulinho teve abertura no dia 19 de maio e vai até o dia 6 de maio, o período de inscrição para quem quiser estudar na nossa escola no próximo semestre. Este vestibulinho é apenas para os cursos modulares, de formação técnica. Para se inscrever é só acessar o site vestibulinhoetec.com.br. Um dos cursos mais tradicionais que ofertamos aqui na escola é o curso de técnico em secretariado. O curso tem duração de um ano e meio e nesse semestre nós estamos ofertando 40 vagas no período noturno. O curso é muito bom porque o profissional de secretariado é um profissional fundamental e essencial em qualquer empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Qualquer empresa precisa desse profissional para estar trabalhando aí na área. O curso é muito eclético. O aluno, o estudante, ele vê conteúdos de arquivos, organização de eventos, reuniões, viagens nacionais e internacionais, inclusive o idioma espanhol, inglês. Então é um curso muito eclético e fundamental no mercado de trabalho. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.